Valkyria Santana Não importa o que diga minha família Quero você pra sempre na minha vida Com você desfruta cada momento Antes que o tempo passe E não dei mais tempo Disposta a trocar a bagaceira Por uma Netflix em plena sexta-feira Isso é amor Isso é amor Sossega, vem fechar comigo Vejo em você a metade que eu preciso Sossega, vem fechar comigo Vejo em você a metade que eu preciso Isso é amor Valkyria Santana Não importa o que diga minha família Quero você pra sempre na minha vida Com você desfruta cada momento Antes que o tempo passe E não dei mais tempo Disposta a trocar a bagaceira Por uma Netflix em plena sexta-feira Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Sossega, vem fechar comigo Vejo em você a metade que eu preciso Sossega, vem fechar comigo Sossega, vem fechar comigo Vejo em você a metade que eu preciso Isso é amor Isso é amor Valkyria Santana Valkyria Santana Valkyria Santana Valkyria Santana Valkyria Santana Obrigado.